Paula Tomeli por aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Vamos falar hoje sobre aqueles dias em que a gente não está se sentindo tão bem. Não sei se teve algum dia que você já acordou, que você pensa que a única vontade que você queria era verdadeiramente voltar para a cama. Mas acontece que não dá para ficar na cama, né gente? Isso é fato, isso é verdade. A gente precisa levantar. E tem dias que você vai lá, não, beleza, não posso ficar, não posso ficar mal. Olha a minha lista de coisas para fazer, gente, quanta coisa para resolver, não, não dá. Se vira, Paula, se vira nos trinta aí para dar conta de fazer tudo o que você precisa fazer. E não tem problema a gente ter esses dias. Só que o que a gente faz? Qual é a melhor forma de você passar por um dia em que você não está se sentindo tão bem? Primeira coisa, aceite que isso é normal. Aceite que a vida não vai ser uma... Todo dia bom, todo dia legal, todo dia lindo, né? Não vai ser como a Alice no País das Maravilhas, apesar de que ela enfrentou bastante dificuldade lá também, né gente? Eu não sei porque que o povo faz essa comparação. Também não vai ser como a Poliana Moça, não sei se você conhece esse livro. Não vai ser tudo bom, não vai ser tudo certinho, não vai ser tudo lindo. Então não se cobre de, se tiver dias que você não está se sentindo tão bem, você fica querendo ficar bem. Ai, não, mas eu tenho que ficar bem porque eu tenho muita coisa para fazer. Não, eu preciso da conta de tudo, não é normal. Faz parte do ciclo da vida. Tem dias que você estará bem, tem dias que você não estará tão bem. E por que que isso é importante? Porque aí a gente cai aqui no nosso segundo passo, nossa segunda estratégia para você conseguir ter um dia bom, mesmo que você não esteja bem. Esse pode ser o título do podcast, né? Do nosso vídeo. Como ter um dia bom, mesmo que você não esteja se sentindo tão bem. Primeiro ponto, então, aceite que é normal. Você não vai estar bem todos os dias. Segundo ponto, não se cobre e não se culpe. Não se culpe por estar se sentindo assim. Não se culpe se você não teve uma noite boa e acordou mal. Acordou mal. Não se culpe se naqueles dias as suas emoções, a sua mente não está tão bem organizada. Não se culpe se você brigou com alguém, se feriu, foi ferido, passou por um relacionamento difícil. E no dia seguinte você não está bem. Gente, não se culpe, não se cobre também por estar bem todos os dias. Isso vai sugar a sua energia. Ai, pô, mas eu preciso me motivar. Vamos lá, vamos lá, bola pra frente. Sim, claro, né? Não dá pra ficar largado na cama. Se bem que tem dias que é a única coisa que você deveria fazer. Mas chegaremos nesse ponto aí. Não dá pra ficar largado. Você precisa se colocar pra cima. Mas se você ficar o tempo todo pensando, eu não posso me sentir assim. Eu deveria estar bem. Poxa vida, nossa, eu não posso reclamar. Não posso deixar isso aqui me atrapalhar. Você gasta a sua energia mental com esse tipo de pensamento. E que, observa bem, ele não faz você avançar pra lugar nenhum. Ele só faz você se sentir culpada. E a culpa, ela paralisa a gente. A culpa faz a gente se sentir incompetente. Faz a gente se sentir imerecedor. Faz a gente se sentir que a gente não é capaz. Então, a culpa não adianta de nada. Livre-se da culpa. Não deixa esse tipo de pensamento ficar te cobrando. Terceiro ponto. Não permaneça neste lugar por muito tempo. Eu não sei o problema que você está passando, a situação que você está enfrentando. Mas, normalmente, a gente tem um dia ruim, uma noite ruim, um dia anterior, uma semana ruim. E acaba achando que a vida inteira está ruim. Eu, inclusive, estou colocando uma ferramenta no meu livro novo, que será publicado em breve. E no caderno que acompanha este livro, pra você mapear o seu humor, os seus sentimentos ao longo do mês. Porque o nosso cérebro tem um viés cognitivo e, naturalmente, a gente vai seguir esse viés cognitivo. E ele nos leva a achar que está tudo muito ruim. Aí, se você tiver como mapear exatamente como foram os seus dias, se você tiver ali um quadro com 30 dias, e você olhar e você vai ver, realmente, essa semana foi difícil. Essa semana não foi tanto não. Olha aqui, só tem um dia ruim. É, pensando bem, não está tão ruim assim. Essa é a ideia dessa ferramenta que, em breve, você terá acesso. Mas, não permita-se permanecer nesse lugar. Se tem um dia que você está muito ruim mesmo, tire esse dia pra você. Se for possível, né? Tire algumas horas, comece mais tarde, trabalhe, termine mais cedo, faça o horário de almoço maior, tire um cochilo depois do almoço, se ele teve uma noite ruim. Tire um cochilo, almoça rápido, em 15 minutos, 20, que seja o som da alimentação, eu diria, minha querida vovozinha. Amo ela. Boa hora, coisa mais fofa. Tire um cochilo. Não dá, encosta no banheiro, respira fundo, ouve uma música. Faça algo por você nesse dia. Se você tiver o dia inteiro, ótimo. Se você tiver meio período pra você, ótimo. Se você tiver uma hora, ótimo. Se você tiver 10, 15 minutos, está bom também. Mas não se permita permanecer nesse lugar. Nesse lugar que suga suas energias também, nesse lugar que foca todo o seu esforço mental na dor. E quarta e última estratégia para você ter um dia bom, mesmo naqueles dias em que você não está tão bem. Ó, baixa a bola. Baixe as expectativas, meu querido, minha querida. Baixe as expectativas. Mas, Paula, minha agenda está lotada. Como é que eu vou fazer? Vai se reorganizar. O que é melhor? Você sabe que você não está bem. Você sabe, né? A gente sabe. A gente não admite, a gente tenta ignorar. Mas você sabe que naquele dia você não está bem. Aí você vai se esforçar ao máximo. Tentar dar conta da sua agenda. Fazer tudo. Não vai sair bem feito. Você invariavelmente não vai conseguir dar conta de tudo. Né? Vai terminar o dia frustrado. Vai se sentir pior do que quando começou o dia. Você tem essa opção. E aí você tem uma segunda opção. Baixar as suas expectativas. Deixa eu ver aqui. Nessa listona enorme. Qual é a prioridade número um? Aquilo que eu não posso deixar de fazer hoje. Já falamos sobre isso aqui. Pega lá. Começa pela prioridade. Você tem equipe? Delega para algumas pessoas. Eu não tenho equipe. Eu só tenho a mim mesma. Eu sou uma... Eu empresa. Ou eu sou a pessoa responsável pela minha área de fazer as coisas aqui acontecerem. Tudo bem. Respira fundo. Coloque em prática essas outras três dicas aqui. Três outras estratégias que eu compartilhei com você. E revise o seu planejamento. Faça uma revisão da sua agenda. Baixe as expectativas. O que vai acontecer? Você vai entender. Você vai... O fato de você aceitar que você não está tão bem. Você vai acolher as suas emoções. Você não vai brigar com elas. Então você para de gastar energia nesse momento. Tudo bem. Já entendi que hoje eu não estou tão bem. O que eu posso fazer para melhorar? Se deu um tempo para você. Cinco minutos, dez. Quinze, uma hora. Meio período do dia inteiro. Quinze minutinhos é possível, né? Dá para começar. Depois, não se culpe, não se cobre por estar assim. Você aceitou, você entendeu. Pensa quantas vezes você se perde em tantos outros compromissos ou outras demandas mesmo aparecem e você não consegue dar conta de tudo aquilo que você planejou ali na sua agenda. Então por que que num dia que você não está tão bem você pode se respeitar? A gente respeita a demanda dos outros. A gente respeita o que as pessoas pedem para a gente. Mas a gente não se respeita quando a gente não está bem. A gente precisa aprender a respeitar um pouco as nossas emoções, a nossa mente. Olha para si, baixa as expectativas. Tira um tempo para você. Não se cobra, não se culpa. Não se culpe, aceite, entenda que isso é normal. Todo mundo tem os seus dias maus. Mas sabe qual é o problema? É que esses dias maus ninguém compartilha no Instagram. Então você fica achando que está todo mundo bem. Que todo mundo tem um dia bom. Todo mundo só tem dias, ó. Faz amor. Vê da vitória. Foto bonita. Beijinho. Beijinho. Me liga. Gente, a vida de verdade não é a vida que a gente vê compartilhada nas redes sociais. Então baixa as expectativas aí. Trabalha sua mente. Reorganiza sua agenda. Você vai terminar o dia muito mais leve. Você vai terminar o dia com um senso. Uma sensação de respeito próprio. E um senso de realização. Por quê? Porque você se reorganizou. Fiz aquilo que era a prioridade. E o fato de você não ficar correndo desesperado. Principalmente nos dias em que você não está se sentindo tão bem. Vai fazer com que o seu dia se torne ainda mais produtivo. Do que se você estivesse doido na correria. Atropelando a sua mente. Atropelando os seus próprios pensamentos. E as suas próprias emoções. Combinado? Vamos colocar em prática. Você não precisa colocar tudo em prática. Você precisa respirar fundo. Refletir. Absorver. Aquilo que faz sentido pra você. E encaixar aquilo que combina com a sua vida. Com o seu estilo de vida. Com a sua rotina. Com a sua família. Com o seu trabalho. O importante não é você seguir exatamente a mesmíssima regra. Colocar tudo em prática. O importante é você entender aquilo que faz sentido pra você. E se movimentar. Sair desse lugar em que você está. E começar a praticar. Beijo grande no seu coração. Fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo podcast episódio. Encontro vocês por aqui. Tchau. 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 Tchau.